Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui sobre uma novidade aí no passe de Elite, beleza? Chegou hoje aí no nosso servidor, lançamento aí do novo passe de Elite. Eu não recomendo vocês comprarem o passe agora porque ele pode estar chegando barato, beleza? Eu expliquei melhor no vídeo do canal principal, assista lá pra você não perder as novidades, tá bom? E lembrando que a gente tem aqui, rapaziada, a recompensa, né, de 6 passes de Elite comprado. Então se você comprou 6 passes de Elite, você pode vir aqui e pode coletar essas recompensas aqui, tá bom? Aqui tem banner, avatar e tem uma insígnia também, beleza? Então aproveita, se falta um passe, você compra ele e depois você vai lá e consegue a recompensa. Aí aqui, rapaziada, se a gente chegar nas missões do passe de Elite, tem uma novidade muito insana aqui, ó. Você vai clicar em semanal e na semana 2 a gente tem essa missão, acumulativo, causar 30 de dano no contra-squad usando SMGs. E cara, aqui, mano, tá dando 8 mil emblemas, rapaziada. Olha essa missão aqui. Provavelmente a Garena vai tirar isso daqui, tá bom? Porque, cara, 8 mil emblemas pra fazer uma missão dessa? Nunca, né? E eu acho que é só essa daqui mesmo que tá bugada, tá bom, rapaziada? É só na segunda semana do passe. Então a Garena vai tirar isso daí com certeza, tá bom? Por enquanto tá só visual porque não dá pra desbloquear antes aqui. Agora, se tivesse aqui, muita gente tava com 8 mil emblemas aí, né, cara? Mas, mesmo que continue aqui até a semana, se alguém ganhar, depois a Garena vai tá removendo, tá bom? Então fica ligado aí que é só um bugzinho. E em breve, com certeza, a Garena vai tirar. Eu acho que amanhã já vai tirar porque isso daqui tá chamando muito a atenção aí, beleza? Muita gente aí tá comentando sobre. Então a Garena vai remover, tá bom, rapaziada? E lembrando aí que amanhã tem novidades aí do Street Fighter. Mostrei também no canal lá, né, como que vai funcionar tudo certinho. E amanhã tem bônus de recarga, hein, rapaziada? E nesse canal aqui vou passar algumas informações pra vocês também. Então tamo junto, é nóis, valeu, falou!